Olá, centelha, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje eu quero compartilhar com você as mais importantes lições que eu aprendi com Abraham Hicks. Então fica aí até o final do vídeo, corre, pega papel e caneta para anotar. E se eu fosse você, assim como eu, fã de Abraham Hicks, gosta desses ensinamentos, já pegava logo um papel e caneta para anotar tudo e praticar. E fazendo esses ensinamentos que eu vou compartilhar com você, a sua filosofia de vida também, porque é minha filosofia de vida. Então, vira e volta, eu estou estudando muitos outros conteúdos, mas sempre a minha centelha divina me traz de volta para Abraham Hicks. Eu não vou muito longe, até porque eu acredito que a linguagem que Abraham ensina é uma linguagem muito acessível, uma linguagem do dia a dia e que se torna tudo muito mais simples e fácil da gente aplicar na prática na nossa vida. Inclusive, essa é uma das lições, um dos conselhos, um dos aprendizados que eu guardo para a minha vida de Abraham Hicks é todo conhecimento, todo conteúdo deve ser aplicado na prática. Deve ser a sua experiência, então você pode dizer que ela é a sua verdade. Vamos começar. Só falando, gente, que o material de Abraham Hicks, ao qual eu me baseei para fazer esse vídeo e para dizer para você, compartilhar com você, essas lições que eu acredito as mais importantes que eu consegui identificar nos ensinamentos de Abraham, eu tirei não só do livro que está aqui comigo, peça e será atendido, esse livro maravilhoso aqui, que é o livro principal deles, de Abraham, que é autor Esther e Jerry Hicks, você vai entender quem é Abraham lendo o livro, enfim. Isso aqui é mais focado em quem já conhece Abraham Hicks, já gosta ou quem já acompanha o meu trabalho aqui há algum tempo e sabe o quanto eu sou fã da Esther Hicks, querida musa inspiradora, que canaliza há mais de 30 anos essa família de consciências chamada Abraham Hicks, da qual a centelha divina dela faz parte. Olha que lindo, eu suspeito que a minha centelha é da mesma família de Abraham. Porque a conexão é tão grande, a sintonia é muito grande mesmo. Abraham nunca me abandona. Toda vez que eu vou um pouco mais longe, mais distante, começa a me confundir nos conteúdos, Abraham me puxa de volta e eu sinto a paz inundando todo o meu ser. E aí me coloca de novo no eixo e foco na centelha divina. Ok, vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa, todo pensamento é vibração. Gente, só para deixar bem claro aqui para vocês, eu estou compartilhando aqui do meu bloco de notas do celular, que eu realmente faço as anotações no meu bloco de notas, inclusive está aqui, conselhos de Abraham Hicks para aplicar como filosofia de vida. Esse é o título que eu botei aqui e vira e volta, eu estou olhando aqui os conselhos de Abraham para ter certeza que eu estou aplicando na minha vida, ok? Então, eu estou compartilhando o que eu tenho anotado aqui com você e você pode anotar aí também. Então, o primeiro conselho é todo pensamento é vibração, todo pensamento é vibração. Pensou, vibrou, pensou, vibrou, pensou, vibrou, vamos falar? Pensou, vibrou, pensou, vibrou, pensou, vibrou, um trava-língua aí, ó. Pensou, querida? Vibrou. Qual foi a qualidade do seu pensamento? Foi a qualidade da vibração que você acabou de emanar para o universo. Todo pensamento é vibração, toda vibração é um sinal que você emana para o universo e o universo capta este sinal e te manda coisas na mesma frequência desse sinal que está sendo emanado. Olha aí o segredo. É esse, gente. Só esse ensinamento aí já é suficiente para mudar toda a sua vida. Se você entender que pensou, vibrou, aí você vai ter mais cuidado com os pensamentos que você deixa povoarem a sua cabeça. Já viu a história do passarinho voando? Pensamento é um pássaro que voa na sua cabeça, em cima da sua cabeça. Ele pode até fazer um cocôzinho na sua cabeça. Opa, sujou. O que é que você vai fazer? Limpar. Ok. E você que decide se ele vai sentar na sua cabeça e fazer um ninho lá. Tem muita gente alimentando há anos pensamentos de baixa estima, pensamentos de escassez, pensamentos de competição, pensamentos de negatividade, de julgamento. Só coisas que baixam a frequência da pessoa. Mágoas, ressentimentos, coisas do passado. A vida acontece sempre no agora. O que passou, passou. Deixa para trás e segue adiante. Você pode criar uma nova realidade mudando a qualidade dos seus pensamentos hoje. É igual a nossa cabeça como um rádio, um aparelho de rádio. O aparelho de rádio, ele capta sinais, mas você tem que ajustar ele, sintonizar ele com a frequência, com o sinal, com a onda de rádio, do tipo de música que você quer ouvir. Assim que funciona. Gente, esse pensamento também é ensinado num livro que está até aqui atrás, aqui atrás. Bem aqui, Autobiografia de um Yogi. Bem aqui. Esse livro, bem aqui. Autobiografia de um Yogi. Esse era o livro favorito do Steve Jobs, gente. Quando ele faleceu, que ele já sabia que ele ia, ele preparou tudo. E ele deixou para os convidados dele esse aqui. Esse livro, para que todos os convidados lessem. E esse livro ele lia todos os anos. Nesse livro, o Iparamahansa Yogananda, ele conta do mestre dele que ensinou para ele que a nossa cabeça como se fosse um aparelho de rádio. Você sintoniza a frequência que você deseja atrair para você. Entendeu? Você manda um sinal. Então, a partir de hoje, com este ensinamento de Abraham Hicks, que não é só de Abraham, é dos grandes mestres que vieram nos ensinar. Até na Bíblia isso está escrito. O que a Bíblia fala lá? Tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de... Enfim, tudo que for do bem, que for elevado à frequência. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está escrito isso no Novo Testamento. É isso que você tem que pensar. É nisso pensar está escrito lá. Porque sabia, gente, o apóstolo Paulo sabia disso tudo. Ele sabia. Ok? Então, primeira coisa. Todo pensamento é vibração. E a vibração está atraindo, emanando um sinal para o universo para atrair. É por isso que não é papo de autoajuda. Pensamento positivo não é papinho de autoajuda, como muita gente pensa. Muita gente fala. Inclusive, pessoas que falam isso, pode notar que elas têm um padrão muito mais pendendo para o negativo do que para o positivo. Não é muito melhor ensinar as pessoas a serem positivas, para terem resultados positivos, até a saúde mental e corporal da gente melhora. A neurociência já falou. Faz o caderno da gratidão. Escreve três coisas todo dia pelas quais você se sente agradecido. E vê, faz isso por 21 dias, 30 dias, 40 dias e vê como a sua frequência, o seu estado de ânimo, até a sua saúde melhora. Porque no momento que você está sentindo a gratidão, você está sentindo a positividade, o seu pensamento positivo. Nesse momento, os neurotransmissores da alegria estão jogando, esses hormônios estão indo. Hormônio da felicidade, ocitocina, dopamina, serotonina, tudo indo para a sua corrente sanguínea. Está dizendo o quê? Um corpo saudável. Agora, alimenta pensamento de ódio, de raiva, de um monte de coisa ruim e negativa. Adrenalina no sangue. Hormônio da adrenalina no sangue. Aí não demora muito o corpo. As células do corpo pensam que você tem que correr, fugir, atacar, brigar, lutar. Aí a pessoa está o tempo todo assim, na defensiva. Vem cá que eu te dou uma de volta. Sabe? Hum, falou comigo desse jeito porque já quer me enganar. Hum, falou comigo desse jeito porque isso e aquilo. Sabe aquela pessoa paranoica? É porque o pensamento, a qualidade da vibração dela é baixa, é densa, é sombria. Então, você pode sair disso. Basta você falar sempre na sua cabeça. Todo pensamento é vibração. Todo pensamento é vibração. Sair de um padrão, porque a mente é uma programação, sair vai exigir um esforço um pouco maior de você. Assim como todo novo hábito exige esforço. Exige um esforço que é um esforço mental. É um esforço de escolher conscientemente estar no lado positivo da vida. Olhar para o lado positivo da vida. Esse é um esforço, o esforço mais importante que a gente tem que fazer. É cuidar da qualidade da nossa vibração, cuidando da qualidade do nosso pensamento. Então, vamos lá. O segundo ensinamento que eu aprendi com Abraham Hicks. Vamos lá? Está anotando aí? O primeiro é, todo pensamento é vibração. O segundo é, o sentimento é o indicativo da qualidade e do grau da sua vibração. Então, vamos lá. Sentimento. O sentimento, ele vem depois do pensamento. Não existe sentimento sem pensamento. O pensamento cria o sentimento. Se existe um sentimento ali, o sentimento, todos eles, até aqueles que a gente chama de negativos, eles vêm como nossos amigos para nos avisar. Olha, toque, 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 bate a sua porta. Quem é? É a tristeza. É a raiva? É a inveja? O que você está fazendo aqui? Eu só vim dizer que você está alimentando pensamentos que estão deixando você invejosa. Estão deixando você triste. Estão deixando você com raiva. Eu vim só te avisar. Tá bom? Você pode mudar. Eu só estou aqui com o teu amigo para te avisar, batendo sua porta. Eu sei que eu estou incomodando, mas eu vim por uma boa causa. Para dizer que os pensamentos que você está alimentando estão criando sentimentos de baixa frequência. Então, os nossos sentimentos, eles são sempre nossos amigos. E sentimento não mente. Sentimento não mente. É por isso que outro grande mestre que eu amo de paixão, Neville Goddard, escreveu o livro dizendo que o sentimento é o segredo. É o sentimento que cria? Não. Mas o sentimento é a evidência da qualidade da vibração que você está emanando. É a vibração que vai atrair para você. Mas, se não tivesse sentimento para te mostrar que tipo de vibração você está emanando, você não ia saber. Você não ia ter noção. Então, o sentimento, ele vem depois do pensamento. E ele vem como um aviso. Ele vem como um emissário da qualidade de pensamento, de vibração que você está emanando naquele momento. Quando a tristeza vem, eu encaro ela. Encare os teus sentimentos como sendo mensageiros da qualidade do teu pensamento. Então, quando a tristeza bate a sua porta. Quando a raiva, quando a inveja. A inveja, eu acho assim, uma sensação muito mais difícil das pessoas identificarem que elas estão tendo aquilo. Por quê? Realmente exige um grau de autoconhecimento muito grande. Porque normalmente, quando a pessoa sente inveja, ela é a única pessoa que não consegue perceber a inveja que está sentindo. É realmente uma questão muito complicada da pessoa entender. Mas, se você se pegar admitindo o que você sente, significa que você já está num grau de autoconhecimento e expansão de consciência bem mais elevado. Que a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas nega, põe para debaixo do tapete os avisos que os sentimentos estão dando para elas. Joga a sujeira para debaixo do tapete. A inveja vem, bate a portinha e diz, olha, eu só estou aqui para dizer que você está com inveja. Sua vibração é uma vibração de baixa frequência e você não está em congruência com aquele casal apaixonado que você viu no Instagram com a prosperidade, a forma que o outro está usando o dinheiro dele lá. Isso significa que você está vibrando na escassez, porque quem está vibrando na prosperidade não se incomoda como o outro gasta o dinheiro dele. Não se incomoda com a prosperidade alheia, porque já tem a sua. Simples assim, mas até que a pessoa entenda isso, ela vai fazer o que? Ela vai pegar e vai bater a porta na cara dos sentimentos, quando eles vierem avisar ela. Então, o sentimento, ele é apenas um recibo, ele é apenas um emissário dizendo, olha, eu vim aqui só te falar, tá? Que é isso que está acontecendo com o seu pensamento. Dá uma olhadinha lá e muda, porque aí eu me transformo em uma outra coisa melhor. É isso que os teus sentimentos e emoções estão te dizendo, eles são só emissários. Então, a próxima vez que você sentir a tristeza, um sentimento de negatividade, que a gente chama, olha para esse sentimento e diz, Tristeza, sua querida, o que você veio me falar? Por que você está aqui? Aí você faz um silêncio e espera ela falar. Os sentimentos, eles não são a causa de nada, eles são o efeito. A causa é o pensamento, é a qualidade de pensamento que a pessoa já está alimentando há algum tempo. Aí o pensamento vai parir o sentimento, ok? Então, o sentimento é só um aviso. Como é que eu sei que a minha visualização criativa está funcionando? Você está sentindo como se fosse real. Por isso que Neville falou que o sentimento é o segredo. Quando você fecha os olhos e você faz o que eu chamo de técnica VR, né? De virtual reality, que é realidade virtual. Sabe quando você põe o óculos de realidade virtual e você vive aquilo em primeira pessoa? Então, você faz essa técnica, você faz essa visualização. Nós já temos vídeo aqui no canal, escrito já com esse nome, técnica VR, né? De Neville Goddard, onde eu explico como funciona. Você se vê em primeira pessoa e você está lá, vivenciando. Aí você sente emoção. Chegam momentos em que eu faço com tanta seriedade, com tanta vividez, tanta realidade na visualização, que eu até choro, lágrimas escorrem, enquanto eu estou vivenciando aquela realidade. O sentimento é profundo. O sentimento está vindo dizer, está funcionando, amiga, continua! Quem fez isso? A história daquela americana que ganhou uma loteria por quatro meses. Ela fez essa técnica VR, sentava numa poltrona antes de dormir, fechava os olhos e se visualizava recebendo um cheque de 265 milhões de dólares, que ela ganhou na loteria. E ela se visualizava com uma blusa rosa que ela tinha lá, XYZ. E ela visualizava ela recebendo aquele cheque, sendo congratulada. Ela muito feliz. E ela fez essa visualização todos os dias antes de dormir, por quatro meses. É a Cynthia Stanford o nome dela. E tem a história dela aí, traduzida em vários idiomas, inclusive em português. Nós não temos aqui no nosso canal, porque todo mundo já conhece essa história. Mas a gente tem o caso da americana Helen Hedsell. Já tem aí uma senhorinha que ganhou mais de 5 mil prêmios na vida dela usando essa técnica de visualizar, sentir até sentir. Como é que eu sei que a minha visualização está dando certo? Quando você sentir. Quando o sentimento vier e dizer assim, está dando certo. Você está sentindo a alegria do momento que você está visualizando. Você está sentindo toda a emoção de realmente ter aquele teu desejo realizado. Aí o sentimento está te dizendo, funcionou. Ok? Por isso que Neville falava que o sentimento é o segredo. É o segredo de você saber se o que você está visualizando, o que você está pensando, já acumulou energia suficiente ao redor daquele pensamento, para trazer ele para a manifestação física. Porque o pensamento precisa de um acúmulo de energia ao redor dele por um determinado período de tempo, com constância, para que ele agregue e acumule energia suficiente para colapsar a função de onda. O que é que é colapsar a função de onda? A onda é invisível. Onda de Wi-Fi, de rádio. Mas aquela onda precisa de um acúmulo de energia grande ao redor dela. Ou seja, um pensamento é uma onda de informação, que seja positiva ou negativa. Se a pessoa pensa uma coisa ruim. Não, não pensa. Mas ninguém quer testar para o mal, né? Ninguém quer testar. Senta toda... Aí a pessoa diz, ah tá, que eu vou ganhar na loteria. Se eu fizer toda noite uma visualização que eu estou ganhando. Não vou ganhar. Ah tá bom, você não acredita? Então testa para o mal. Senta toda noite, visualiza você sendo assaltado. Visualiza o ladrão com a arma na sua cara. E vai, visualiza. Ninguém quer. As pessoas falam, ai, mas isso eu não quero. Deus me livre, não é credo. Então, não funciona? Você está dizendo que não funciona para o bem? Então, não vai funcionar para o mal? Claro que funciona, gente. Infelizmente, naturalmente, as pessoas vão para usar a técnica de manifestação para materializar o que elas não querem. Elas dizem, viu? Viu? Eu disse para você que não ia dar certo. Claro, você alimentou pensamentos durante muito tempo de que não dá certo, de que a vida é dura, de que a vida é difícil, que só ganha muito dinheiro quem engana os outros, que tem que trabalhar e ralar muito na vida, que não é fácil não, que tem gente que tem sorte, tem gente que tem azar. É isso, crença, pensamento, crença é o quê? Um pensamento que foi pensado por muito tempo e virou um paradigma, uma crença. Virou, criou raiz, está entranhado no subconsciente da pessoa e para tirar dali, meu amigo, olha ali, pé de cabra, dificuldade para arrancar uma crença da pessoa. Porque quando tu vai arrancar a crença da pessoa, a pessoa vai com a voadora em cima de você. Ela vai, ela tem a autodefesa dela, eu era uma pessoa assim, por exemplo, dogmas religiosos, é o quê? Crença, é crença, desde pequenininho ensina, é assim, assado e cozido, isso é pecado, isso aqui é isso e é pecado. Aí vai a pessoa tentar pisar fora daquela zona que ela criou como sendo a verdade dela. Aí acontece um monte de coisa lá, está vendo? Isso foi castigo de Deus, foi a mão de Deus pesando, não foi mão de Deus pesando nada. Sabe o que foi? Foi o seu pensamento que você acumulou muita energia, ficou muito tempo acreditando nisso e é isso que se manifesta como a sua verdade. Porque senão não teria pessoas vivendo uma vida feliz, alegre, próspera, livre, livre, livre para ser e pensar em que elas quiserem ser e estão aí. Muito bem, obrigada. Isso eu ficava olhando e dizia, como é que tem pessoas que estão vivendo bem, estão vivendo com saúde, com felicidade, com alegria, com resiliência, né, diante da vida. E eu que estou aqui fazendo tudo direitinho conforme a cartilha religiosa manda e eu não estou, não estou. Por quê? Porque, gente, crença, tudo é crença, você escolhe qual você quer ter dentro da sua cabeça. As tuas crenças, elas te limitam ou elas fazem você expandir, possibilitam a tua liberdade, ok? Então, vamos lá. Nós já vimos sobre o pensamento, vimos sobre o sentimento e agora vamos para a terceira. Uma crença é um padrão vibratório que se formou no campo eletromagnético da pessoa após um pensamento ter recebido foco de atenção por um longo período de tempo. Acabei de falar para vocês, então nem vou me aprofundar tanto nisso. Mas eu entendi, existe, ao redor do corpo humano, existe sim o que os místicos chamavam de aura. Então, isso não é, ah, isso é misticismo. Não, existe mesmo. O corpo humano é eletromagnético, por isso que você toca nas coisas e leva choque. Já viu? Principalmente quando está em lugares mais frios, você toca na porta, uh, levei choque. Nem tem energia elétrica ali, como é que eu levei choque? Tocou na outra pessoa, levou um choquinho. Você tem, é vibração, você está vibrando. É um campo, existe um campo eletromagnético como uma nuvem, uma aura energética. Isso também é chamado de assinatura energética. Assinatura energética sendo o quê? A qualidade da tua vibração naquele momento. O que compõe, o que forma este campo que está ao teu redor? Se a pessoa alimenta pensamentos de negatividade, de baixa frequência, com a maior parte do tempo dela acordada em vigília, a aura dela, o campo eletromagnético vai ficar entranhado com aquela baixa frequência. Entendeu? E tem pessoas que têm a visão mais aberta e conseguem ver essa energia ao redor das pessoas. Mas você não precisa ficar o tempo todo com a energia de baixa frequência. Você pode fazer a sua aura expandir, esse campo eletromagnético ao teu redor expandir como? Melhorando a qualidade dos teus pensamentos. O que você pensa é vibração. E a vibração, ela vai para onde? Ela fica saindo de você o tempo todo. Saindo. Pensou? Olha ali uma energiazinha, começa a sair. É um convite para baixas frequências virem. Olha, eu estou emanando aqui, estou emanando isso. Aí vem o quê? Pessoas que vão aparecer na tua vida, coisas que vão aparecer, coisas repetitivas. Poxa, só me enganam. Eu só encontro gente para me enganar. O que você está emanando? Qual a qualidade dos seus pensamentos? Não é uma acusação, é uma libertação. Porque se só depende de você se autoconhecer e mudar a sua frequência vibracional, como que eu mudo isso mais? Mudando o pensamento. Pensamento é vibração, ok? Pensamento, então, qual é a terceira aqui? Que é a crença. A crença é um padrão vibratório que se formou no campo eletromagnético da pessoa após um pensamento ter recebido o foco de atenção por um longo período de tempo. Você passou a vida inteira ouvindo o quê? Sobre dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro, quem é rico não entra no reino dos céus. O que mais? Dinheiro não trate felicidade, né? Se eu ficar rico, quem engana os outros. Se eu ficar muito rico, eu vou ter que pagar muito imposto. Vão me pedir muito dinheiro. Enfim, um monte de crença que você ouve o seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, o amigo, o vizinho. E na igreja, então? Não, igreja é uma fábrica, uma fábrica potente, uma multinacional de fabricação de crenças. Tudo é pecado. Isso é pecado. Eu já, na minha história de vida, eu já participei de igreja onde jamais eu estaria com um colar desse. Jamais eu estaria com brincos, com maquiagem. Porque existia uma crença que era ensinada na igreja através de uma interpretação literal e distorcida da Bíblia que mulher não pode se maquiar, não pode cortar cabelo, não pode usar joia. Eu já fui dessa igreja quando eu tinha 14, 15 anos. E era um tormento, porque eu queria ser bonita, eu queria me arrumar. Uma adolescente, gente, na flor da idade, eu não podia. A crença pesava em mim, pesava em mim, aquela crença. Imagine, aí chega a criancinha pequenininha e diz, olha só, bebezinho, criancinhas, se vocês fizerem isso, 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 contra o que eu estou ensinando, isso vai acontecer, crença. Aí a criança, a pessoa ouve desde criança aquilo como sendo a verdade, aí o que acontece? Os pensamentos vão se formando, vai atenção, atenção é alimento, é a tua energia indo para lá. Aí aquele pensamento que era um negocinho raquítico, começa a ficar musculoso, musculoso, musculoso. Aí vira um halterofilista dentro da tua cabeça, aquele pensamento. Aí vai alguém chegar perto para tirar ele de lá, ele vai lá e pá! Já viu pessoas violentas, quando você vai dizer, olha, você já não pensou em considerar? Não! Nasci nessa, vou morrer nessa e tu vai para o inferno! E a pessoa fica violenta, te ameaça de todas as formas e eu nem chego perto. Digo, tá bom, vai ter o teu tempo aí. Mas pessoas que têm a crença muito enraizada, que deixa elas violentas, com raiva, elas sofrem. Não tem essa pessoa que seja feliz, tendo muitas crenças que limitam a pessoa. Porque a pessoa sente que ela quer se expressar, que ela quer viver a vida. Mas tudo é só crença, gente. Crença bloqueando a tua área financeira, crença bloqueando a tua vida sexual. Olha aí! Quantas pessoas na sociedade aqui brasileira têm o seu chakra sexual atrofiado? Por quê? Falaram o quê? Sexo é sujo, isso é um pecado. Um monte de crença a respeito disso. Quando se fala em sexo é o quê? Ah, tá pensando? Sacanagem! Quem disse que sexo é sacanagem? Quem relacionou a palavra sacanagem com sexo? Olha uma crença. Você tá vendo? Tudo é crença, gente. Perceba quais crenças estão enraizadas lá dentro do teu subconsciente. Caiu no subconsciente, meu amigo, tá difícil tirar. Mas você pode. Você tem que fazer esse trabalho interno de encarar cada uma dessas verdades que falaram pra você como sendo só pensamentos que receberam muita energia de atenção por muito tempo e se transformaram em crença. É a história do passarinho que fez o ninho. Bom, esse passarinho aí não só fez o ninho, mas ele já foi uma mansão na cabeça da pessoa. Já trouxe os parentes tudinho, já reproduziu, já tem várias gerações desse passarinho morando na cabeça da pessoa. Aí se chama paradigma, ok? Que é o conjunto de crenças. Então tudo começa com um pensamento, que é o passarinho que voa e faz um cocôzinho na sua cabeça. Aí ele passa de novo e ele pousa na cabeça. Aí você enxota ele, aí ele volta de novo, aí você deixa ele ficar lá. Aí ele traz um galho de árvore, outro, e vai aumentando, e vai, vai. Não demora muito, o passarinho já tá morando lá há anos e nem paga aluguel. Isso aí ele virou uma crença. Aí paradigma é o conjunto de crenças. Então é um pensamento que tem um padrão, que recebeu atenção por muito tempo. Por isso que mudar a mente é a coisa mais difícil que existe na face do universo. Mudar a mente. Porque a mente é que cria toda a nossa realidade. Uma mente cheia de crenças limitantes vai produzir pra você uma vida limitante. Uma mente predominantemente negativa vai produzir pra você uma vida cheia de infortúnios, de negatividade. E a pessoa, até que ela olhe para dentro, ela vai continuar olhando para fora e vai dizer não é minha mente, não é meu pensamento. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos que não cuidam de mim. A culpa é da minha história, dos meus traumas, de que fizeram comigo. A pessoa vai ficar o tempo todo culpando outras coisas e a crença que é realmente a culpada vai ficar lá, de boinha lá. E se alguém disser, você já pensou em olhar para dentro e ver? Aí a pessoa vai com uma voadora em cima de você. Vai na defensiva, vai na maior violência contra você. Aí não é a pessoa, é a crença dela falando, dizendo, daqui você não vai me tirar não. Daqui você não me tira. Eu já fui assim, gente, totalmente intolerante. Vamos lá para mais uma lição, a quarta lição. A vibração é mais importante do que a ação ou o esforço. Olha essa daí. Essa daí toca numa crença que é a crença mundialmente alimentada. Desde que a pessoa nasce e eu já vi muita gente alimentando, criando discurso que alimenta essa crença. A vibração é mais importante do que a ação ou o esforço. Olha aí. A vibração é mais importante do que a ação ou o esforço. Sempre nos ensina. Ah, você tem que ir para a ação, você tem que agir, você tem que se esforçar. Se você não conseguiu o resultado é porque você não se esforçou muito. Se esforça mais, a pessoa se esforça mais, se espreme e tal. Então, a vibração é mais importante do que o esforço. Abraham fala o seguinte, que 30 minutos de meditação, eles são mais eficazes nos teus resultados do que 2 anos de ação. Exatamente. 30 minutos de meditação todo dia são mais eficazes para você do que 2 anos inteiros de ação, esforço, sofrimento. A pessoa que vai lá e quer fazer o negócio acontecer, amarra na força do braço. Porque nos ensinam, isso já é uma crença que está ensinando na sociedade, em toda a nossa sociedade. Principalmente aqui na ocidental, né? Porque lá na oriental, eles já falavam muito, já existia o taoísmo falando para você entrar no fluxo. Aqui é o quê? Quem entra no fluxo é o quê? É Zeca Pagodinho, é quem não quer nada com a vida, é gente preguiçosa, é gente procrastinadora. Tem que partir para a ação mesmo, né? Não tem que deixar a vida levar no sentido de entrar no fluxo, não. Entrar no fluxo é peixe morro. Entrar no fluxo é quem não tem força de vontade, é quem está na apatia. É isso que ensinam para a gente aqui na nossa sociedade ocidental, não é? É bonito quem se esforça muito, quem rala muito, quem sofre muito. Aí a gente olha grandes histórias de grandes empreendedores, de grandes pessoas que tiveram muito sucesso na vida. Nossa, a pessoa sofreu, 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 sofreu. E no final ela conseguiu. Olha aí. Aí o que é que a pessoa, a imagem que a pessoa, a mensagem que a pessoa recebe? Que você tem que sofrer. Sofrer, sofrer muito, ralar muito, penar muito, para no final você conseguir alguma coisa. Aí a mensagem que a pessoa entende é, quem é que traz resultado? Ação, esforço, sofrimento. E não é isso, não é isso. É a vibração que traz o resultado. Se a sua vibração não for congruente com a sua ação, você pode se matar de trabalhar, você pode se espremer de se esforçar, que você não vai ter o resultado desejado. O desejo é uma coisa e a vibração é outra. O desejo sempre está acima do nível de vibração no qual você está vibrando. Tudo que você deseja está acima da sua vibração neste momento. Porque se não estivesse, já estaria aqui na tua mão. Entendeu? O desejo é algo que sempre está acima do teu nível de vibração. Porque se não estivesse, não era desejo. Já estava aqui na tua mão. Você já estava vivendo essa realidade. Entendeu? É por isso que não importa. Você acha que um Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele não tem desejo? Tem, com certeza. Porque o desejo, ele nos move para subir cada vez mais a nossa vibração. Para elevar cada vez mais a nossa vibração. Para alcançar um nível vibratório mais elevado. Então, com certeza, os desejos dele são diferentes dos desejos da maioria das pessoas. O desejo dele é colonizar Marte. Seu sonho é colonizar Marte? O seu sonho é entrar num foguete e mandar um monte de gente para morar em Marte? Não. O seu sonho é ter dinheiro para pagar seus boletos. Só que o Elon Musk, ele já passou dessa fase. E o sonho dele agora é fazer com que acabar com os carros com gasolina, com combustível fóssil e todo mundo usar carro elétrico. Esse é o sonho dele. Esse é o desejo dele. Que não está ainda na realidade dele. Mas ele está correndo atrás. Ele está fazendo a parte dele. Aí, gente. O desejo sempre está acima do nosso grau de vibração. E o desejo é um convite para a gente vibrar na frequência do desejo. Para que a gente possa manifestar esse desejo como realidade na nossa vida. Então, o que é que faz o desejo se tornar realidade? É eu me esforçar muito? É eu trabalhar muito? É eu ter muita ação? Não. Primeiro vem a vibração. A vibração é mais importante. Então, você faz o trabalho interno, mental, de mudar o seu pensamento, a sua vibração. E a ação, ela segue como uma consequência da tua mudança de vibração. Da mudança do teu padrão vibracional. A ação, o esforço ou o resultado vem como uma consequência de você ter mudado por dentro. Ok? Por exemplo, as pessoas que querem emagrecer. Elas têm uma dificuldade imensa. Por quê? Porque a mente delas ainda é uma mente de pessoa gordinha. Ela ainda quer... Na mente dela, você vai na loja de roupa. Ou seja, vai direto, automaticamente, sem pensar, de forma mecânica, para o GG, para onde as roupas são maiores. Isso foi investigado na mente de pessoas bariátricas. A pessoa, ela fez a bariátrica, ela já emagreceu, mas ela se pega inconscientemente no meio da sessão de roupas largas. E ela, nossa, mas eu não preciso mais. Até ela entender que ela não é mais daquele tamanho, a mente dela não foi junto com a cirurgia, com a operação que ela fez. Ela tem que se readaptar. Outra coisa, agora tem que se adaptar que come uma porção de comida menor. Aí, nossa, aí faz o prato com a cabeça e o olho ainda da mente anterior. Da mente que comia aquela quantidade grande. Aí, coloca lá, aí quando chega, come só um pouquinho e sobra aquele monte. Por quê? Porque a mente ainda está no padrão antigo. Entendeu? Então, primeiro você muda mentalmente e depois o corpo, ele segue, ele é um servo obediente da mente. O corpo é um servo obediente da mente. Então, se a pessoa, ela não emagrecer na mente, não tiver uma mente magra, ela pode ir para a academia, malhar. Ela vai sentir, ela vai odiar estar lá. Ela não vai gostar, ela não vai entender porque ela está lá. Ela vai ficar, ai meu Deus, eu não aguento. Tenho que sofrer muito, no pain, no gain, meu Deus. Não vai ter força nenhuma. Então, começa a visualizar como técnica VR, técnica VR, técnica VR, mentalização. Sente como é se olhar no espelho e ter o corpo dos seus sonhos. Isso é só um exemplo. Você quer melhorar seu nível financeiro? A mesma coisa. Começa a se vestir. Ah, eu não vou me vestir, me arrumar, porque o dia que eu tiver dinheiro eu faço isso. Não. Primeiro você tem que ser uma pessoa milionária na sua mente. Mente milionária. Tem um outro livro que está por aqui, que eu já indiquei para vocês, que esse livro é uma reprogramação mental, baseada em PNL, para a pessoa melhorar o padrão financeiro, primeiro mudando a mente. E, gente, esse livro é maravilhoso. É o Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Ravecker. Esse livro é best-seller, clássico mundial. E ele fica falando, ele ensina, ele vai quebrando as crenças limitantes que a pessoa tem sobre dinheiro. E aí ele diz assim, no final de cada frase, ele fala assim, repita comigo, eu tenho uma mente milionária. No início que eu comecei a ler esse livro, eu ficava assim, nem vou repetir, isso é besteira. Aí continuei lendo o livro. Aí no meio do livro eu já estava assim, eu tenho uma mente milionária. Fazia assim, pá, mente milionária. Duvidando. Aí no final do livro eu já estava, eu tenho uma mente milionária. Hoje eu falo, eu tenho uma mente milionária. Entendeu, gente? Muda a mente. E, naturalmente, as oportunidades vão vir, porque você emanou um sinal. Agora você pode até estar no corpo, na situação física de uma pessoa que não tem aquela condição mental que você deseja ainda, mas o mundo físico, como ele é feito de uma energia mais densa, ele é um pouco mais lento. E ele demora um pouco para que o físico mude e entre em congruência com o invisível. Entendeu? Então você tem que ter paciência, porque o resultado que a tua vida tem hoje é fruto de anos, anos de pensamento que criou essa vida que você está vivendo agora. Gente, Abraham é maravilhoso, maravilhoso. Tanta coisa que, olha só, já está passando muito do tempo que eu pensei para esse vídeo. Está virando um curso. Vamos lá. Entendeu por que a vibração é mais importante? Não é que Abraham está dizendo que você não vai agir, que você vibrou e ficou ali, de papo para o ar. Não. Você vibrou e você espera, espera a inspiração vir. E, naturalmente, você vai perceber que você está agindo, atuando com base no teu novo padrão de pensamento. E a ação que é feita a partir de um pensamento conectado com o seu desejo é uma ação que flui mais leve, que flui mais leve, que flui de uma forma mais natural. Você não vai sentir aquele esforço braçal. Abraham usa muito o exemplo do rio, uma correnteza do rio. Imagina um rio, águas correntes ali, cachoeira. A cachoeira desce e a força da água vai levando tudo. Vai levando tudo. Aí você está numa canoa, numa canoa remando. Aí você diz, meu objetivo é chegar lá. Aí você vira a canoa contra a força do rio e você dá-lhe força. Força, força. Você está contra o fluxo natural da vida. Mas quando você... O fluxo natural é o quê? Primeiro a vibração, depois a ação. Aí você vibra. Aí naturalmente o fluxo te coloca. Muda o teu barco, a tua canoa a favor do fluxo. Aí o fluxo vai conduzindo você. E toda a força que você fizer de remar vai ser a favor da maré. Aí você vai sentir o universo te ajudando. As sincronicidades acontecendo. As portas se abrindo para você. Aí você sabe que você colocou a vibração em primeiro e a ação vem depois. Ok? Eu sempre fico me policiando nisso. Eu digo, hum, esse meu trabalho está sentindo muito pesado. Isso que eu estou fazendo não está fluindo legal. Eu estou com muito esforço. Eu preciso mudar aqui. Preciso focar na minha vibração. Melhorar a minha vibração. Quando a minha vibração está estabilizada, a minha ação se estabiliza também. E eu não preciso de ficar me matando, me esforçando, dando murro em ponta de facas. O único esforço que garante o resultado desejado é o esforço para manter o fluxo.